Olá pessoal, estamos aqui no Sea Water Europe, vamos correr aqui uma C1, uma corrida a contar para a Copa Catalana. Começa dentro de uma hora e o nível de atletas aqui presentes é forte. Vamos tentar estar aí no grupo da frente e fazer uma boa classificação. Por isso, fiquem atentos e divirtam-se. Ah, tchau, vou aquecer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa, voo atrasado, cerca de 30 minutos, estamos de regresso a casa, fiquei hoje aqui na décima posição, não é um grande resultado, obviamente, mas é um bom resultado com o nível de atletas que temos aqui nesta corrida e acima de tudo uma prestação equilibrada, constante ao longo da corrida, fiquei a primeira volta no primeiro grupo, na terceira posição, depois levantei o pé, estava muito calor, voltei para trás, para o segundo grupo, fui recuperando posições e terminei em décimo lugar, ao sprint, a discutir a nona posição, uma corrida com tempos entre atletas muito curta, mas foi divertido e muito público, aí de fora das fitas há animar e este público espanhol é assim, foi divertido, vá, agora uma semana para a Taça de Portugal, embalo, tchau!